Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e mais informações que chegaram até nós graças à publicação mais recente da página Axis de Animus. Eles fizeram um compilado de vídeos de diversos youtubers e ali eu vi informações das quais eu ainda não tinha conhecimento e pode ser que mais gente também não saiba por conta disso. Bora lá dar uma espiada no que foi mostrado entre novidades que eu também espero que vocês gostem. Bom, vamos começar com um detalhe básico que recentemente foi visto através de uma foto mostrada no Twitter de envolvidos mesmo no próprio jogo. Essa foto mostra Avor em sua versão feminina e pode ser impressão minha, comentem aí o que vocês acham. Mas o rosto, ao menos aqui, tá me parecendo aí mais afeminado, né? Do que o que a gente tinha visto nos bonecos anteriores e isso, legal, né? Legal. Mas o detalhe é que ela tá com uma tatuagem no rosto, uma diferente que ainda não havia sido mostrada nos trailers de divulgação e tal. Nós sabemos já, nós comentamos aqui no canal, que teremos sim como pôr ou remover tatuagem dos personagens nos assentamentos, mas a única tatuagem de rosto que nós tínhamos visto no boneco era aquela padrão do lado, né, da cabeça ali onde tá raspado o cabelo e tal, e nos olhos também, né? Bem bacana termos uma ideia de outra tatuagem e, cara, com certeza a gente vai poder literalmente pintar e bordar no rosto do personagem, como também remover tudo, né? Isso é legal. Eu recebi no grupo de membros uma imagem onde o pessoal lá comentou o que... Perguntou, né, na verdade, o que seria aquela máscara pendurada no personagem mostrada no trailer Avor's Fate. E não, pessoal. Infelizmente o Avor, ele não vai vestir um terno amarelo e não vai picar com a cara verde, tá? Essa máscara, ela é típica de guerreiros saxões da época. Se você der uma googlada por Saxon Helmet, né, você vai achar muitas imagens idênticas. Vejam por vocês mesmos que é exatamente, né, a mesma máscara que tá pendurada ali no torso, ali no cinto, na verdade, né, do personagem, caras. A pergunta é, onde vamos pegar isso? Seriam itens espalhados pelo mapa pra gente apenas adornar, né, o boneco? Ou seria algo mais bem pensado, como eram, por exemplo, né, as cabeças de monstro em The Witcher 3, que a gente colocava no carpeado pra receber um atributo específico e, claro, né, botar aquela panca quando desfilava com o cavalo? Se for, eu acho que ficaria muito mais interessante. Tipo, perseguidores como os filactais ou mesmo os mercenários que, quando matarmos em Valhalla, teremos como pegar aí um item de cada um pra mostrar que descemos a lenha neles. Sei lá, eu gosto dessa ideia, mas pode ser que não seja nada disso, né, vamos ter que esperar. Assassinato furtivo matando dois malacas de uma vez, né, isso vai tá presente novamente na franquia, da mesma forma que era em Origins. Não vai ser dessa vez algo como o teletransporte que a gente vê em Odyssey, matam aqui, já aparece lá, mata lá, não. Então, após fazer um assassinato furtivo, quando um outro inimigo estiver próximo, assim como o Bayek mandava uma faca e matava, né, esse segundo oponente, o Eivor vai mandar um machado, cara. Ficou bem mais pé no chão, ao meu ver, gostei disso, tá? E tá aqui, se acontecer de você enfrentar, né, tentar matar furtivamente um inimigo que seja mais poderoso que você, assim como nós falamos aqui, vocês sabem já, né, que vai aparecer ali um minigame, um quick time event. Você vai acertar e se o inimigo próximo também for mais poderoso, outro quick time vai aparecer no momento que você lança o machado. Falei já e repito, nível não será impedimento, não vai ser motivo, né, pra você não avançar na história em Valhalla, ok? Você tem a sua chance, você pode matar todo mundo no ataque furtivo, pelo menos até agora é o que nós sabemos. Enfrentar inimigos nos telhados sempre foi um saco, né? Pois bem, em Valhalla você terá alguns lugares, até mesmo moitas no telhado, pra que você possa se esconder e atingir à distância seu inimigo do telhado sem ser detectado, tá? Isso foi mostrado por outro youtuber também, onde Axis de Animus colocou aí no compilado, o link vai estar tudo aqui na descrição, tá, pessoal? Mas enfim, agora você tem como ficar mocó em alguns telhados e isso é legal pra caramba. Sem contar que em algumas situações plataformas poderão ser quebradas pra que o seu inimigo seja eliminado sem mesmo ter chance ou saber, né, o que aconteceu. Achei legal, bacana, né? Eu gostei pra caramba. A bomba de fumaça, ela tá de volta pra confundir seus inimigos, mas como podemos ler aqui, ela não vai ser jogada à distância, como em Unity, né, por exemplo. Aqui, a bomba vai ser jogada nos nossos pés. Após uma defesa bem sucedida, né, ó, como tá escrito aqui, somente depois de um parry, né, você vai pressionar rapidamente ali, nesse exemplo, o Y, pra lançar uma bomba de fumaça nos pés do personagem e desaparecer. Então, tudo indica que vai ser uma mecânica pra sair vazado quando o negócio fica feio demais pro seu lado. Eu não sei, caras, pode ser que isso confunda o inimigo também a ponto da gente poder ativar a lâmina, né, e finalizá-lo? Não sei. Vamos ver, vamos ter que testar também. Em Assassin's Creed, o primeiro jogo da série, era possível a gente botar medo nos inimigos. Você matava um deles e os demais saiam correndo. Essa mecânica, ela também se estendeu em jogos seguintes e vai estar presente aqui em Valhalla também. Porém, sendo agora uma habilidade a ser adquirida e o seu nome é Terror. Após adquirir essa habilidade, provavelmente quando matarmos, né, furtivamente algum, ou não, né, quando eliminarmos em batalha com alguma finalização algum inimigo e outro aliado dele estiver próximo, o cara vai se assustar e vai sair vazado. Outra informação também divulgada, né, no Twitter, é que sim, nós teremos acesso a Sherwood, né, a aquele lugarzinho já conhecido por todos nós, onde viveu o grande herói Robin Hood, não é verdade? Porém, pessoal, é lógico que aqui não vai aparecer nenhum Robin, porque a história dele, né, se passa aí há quase 100 anos à frente da história que vamos contar, que será contada em Valhalla. Mas sim, nós teremos acesso a essa floresta, vamos poder talvez, quem sabe, né, encontrar ali alguma referência, não sei. E aí a Ubisoft, ela não dá ponto sem nó. É claro que eu vou explorar e se eu achar qualquer coisa, eu vou estar trazendo aqui pra vocês também. O que fez, né, dessa floresta importante pros vikings em sua época, tá? Tá tudo detalhadinho no link que eu vou deixar aqui pra vocês na descrição, onde no Twitter já publicaram, tá tudo bonitinho, é só ir lá dar uma espiada também pra adquirir esse conhecimento, pra que quando jogar, já está ali dentro, né, do conceito do que vai estar rolando, beleza? Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. Os links estão todos na descrição e a galera do Telegram também tá te esperando, beleza? Pra ajudar o canal a crescer mais e mais, ó, vou deixar dois vídeos aqui de sugestão no finalzinho. Vai lá e dá essa espiada, tá, pessoal? Não custa nada e ajuda bastante. Galera, vale a pena ressaltar um detalhe aqui, tá? Como eu sempre falo pra vocês, eu vou repetir. Fiquem muito atentos no canal, que embora poucas coisas estejam sendo faladas, né, sobre Valhalla, até mesmo por parte da Ubisoft, quando o jogo sair, meus amigos, teremos uma enxurrada descontrolada de vídeos, cara, de conteúdo aqui. Por esse motivo, se você quiser estar por dentro de tudo, não perca nada. Conhece um coleguinha que gosta de assassins e não conhece o canal? Traz ele pra cá também. Já falei que, ó, se até dia 31 de dezembro fizermos juntos aqui, né, o milagre de atingirmos 100 mil maninhos e maninhas acompanhando o canal, galera, vocês terão uma surpresa. Nós faremos, sim, uma live, tá, de 12 horas. Teremos sorteios durante essa live de dois ou mais jogos e brindes exclusivos ainda não divulgados do canal. Então vamos lá, dê essa força pro Lil. Não é impossível se cada um que tá aqui chamar mais um, cara. A gente ultrapassa essa marca. Seria incrível poder virar o ano junto de vocês com essa conquista pra todos nós. Vamos lá? Tá lançado o desafio. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho